E aí Tiago, o que você está achando da arte? Ah, eu estou achando bacana ver essa turma aí, a juventude de manhã cedo do sábado fazendo essa pintura bacana aqui na cidade, né? Deixa a cidade mais alegre, mais leve. Muito legal, né? Passar por aqui pela avenida e ver esse muro sendo construído com essa pintura linda que as meninas estão fazendo. Eu queria agradecer ao TEA Instituto por estar espalhando arte pela cidade. Fiquei muito feliz e meu ambiente de trabalho está tão bonito na cidade. A gente está pintando o Muro dos Correios e as pessoas que passam podem achar que a gente pega qualquer muro assim aleatoriamente. Não funciona desse jeito. O muro, esse muro inteiro, é de propriedade dos Correios. E aí, o que é que acontece? A gente fez um projeto, encaminhou para Brasília. Brasília aprovou o nosso projeto, que tem que ter algumas características que eles exigem. E aí, hoje, a gente está fazendo essa arte. Certo é agradecer, porque coisas novas na cidade só tem a fluir cada vez mais. Não se impaciente, que a gente sente, sente, ainda que não se tente, afeta. O afeto é fogo e o modo do fogo é quente e de repente a gente quer... Não se impaciente, que é umaaca extraordinária. Por...